Eu odeio acordar sinto. Legal! Bem louco! Empolgante! Oi, gente! Olá, meus unicórnios! Eu acabei de acordar. Eu tô meio atrasada, mas é isso. Eu vou mostrar um pouco da minha rotina de manhã pra vocês. Sete. Eu odeio acordar sinto, meu Deus. Tô morrendo de sono. Eu já me troquei. Gente, eu ia passar um corretivo pra dar uma disfarçada aqui nesses cocôzinhos que tem na minha cara. Só que não vai dar tempo. Tô, tipo, bem atrasada. Eu acordei mais tarde hoje. Não vai dar tempo e é nóis. E agora chegou a hora que minha mãe me obriga a tomar café. Porque, tipo, eu não gosto de comer de manhã, mas a tia ali me obriga. Ela tá aqui, ó, arrumando minha cama, porque eu tô com preguiça. Eu tô, tipo, mega atrasada. Minha aula começa sete e vinte e cinco e é, tipo, sete e quinze agora. Vou pegar meu sapato aqui e depois eu mostro pra vocês. Galera, eu tô indo pra escola e eu tô indo de chinelo havaiana mesmo. Porque eu não tenho educação física, eu não sou obrigada. Gente, eu tô saindo de casa agora e olha onde eu queria estar. Olha isso aí. Tchau, tchau.